Yeah, alright, yeah, alright, yeah Desde quando era criança, eu já entendia que isso era uma escolha Mantive minha esperança, me faço os negros me botando em uma bolha Nunca tirei o pé, olhei pro sol e vi o futuro Otários no meu pé, nunca comi migué Curti fendi, eu só uso brife Bate de frente, bala no pente Nunca foi fácil pra superar minha mãe no quarto, me olhando e escrevendo Filho, vê se muda isso, não é coisa de gente, que dá o futuro é o estudo Hoje eu cresci, hoje eu sou focado, a grana eu rendi pros meus aliados Dinheiro no tempo, a fama vem junto, eu nunca pulei as fases desse mundo Hoje eu me sinto longe, calmo tipo um monge Inimigos, eu nunca te dei o pé daqui Desde quando era criança, eu já entendia que isso era uma escolha Mantive minha esperança, me faço os negros me botando em uma bolha Nunca tirei o pé, olhei pro sol e vi o futuro Otários no meu pé, nunca comi migué Curti fendi, eu só uso grife Bate de frente, bala no pente Desde quando era criança, eu já entendia que isso era uma escolha Mantive minha esperança, me faço os negros me botando em uma bolha Nunca tirei o pé, olhei pro sol e vi o futuro Otários no meu pé, nunca comi migué Curti fendi, eu só...